Voltamos. Queria pegar o trecho final, a última que você falou sobre CNBB, que é sobre a fome. Queria que você falasse de novo, porque eu quero te fazer uma pergunta. Estou aqui. Durante esse ano de 2023, a CNBB nos convida a refletir na campanha da fraternidade sobre a temática da fome. A gente dizia que, se nós somos chamados por Deus e também enviados em missão, essa missão tem um caráter também social, especialmente junto àqueles que são mais vulneráveis, que sofrem pela fome, por exemplo. Certo. Vocês convocam as pessoas que vão lá fazer o tapete a levar alguma doação de alimento? Sim. A nossa procissão arquidiocesana, que é realizada no dia de Corpus Christi, começa às três horas da tarde na Candelária, tem esse gesto concreto da doação de um quilo de alimento não perecível, que é depois distribuído pela Catedral para os grupos que realizam essa assistência a nossos irmãos necessitados. E também aqueles que participam do tapete podem levar a sua contribuição no dia. ouviram, não é? Isso é para todos os religiosos que participam. Vamos levar um quilo, dois, três, quatro, cinco, o que der de alimento, porque a fome hoje é um assunto gravíssimo. A gente que trabalha com distribuição de refeição e cesta básica, eu devo dizer que não está dando, aumentou de uma certa forma, assim, estarrecedora, né? Mas é uma parte que eu acho importante e que vocês cumprem de uma forma que eu gosto. Eu gosto daquela forma que vocês fazem, que botam a mesa, cadeira, isso dá uma dignidade ao morador de situação de rua, ou, queria dizer a vocês, que a gente não está atendendo só mais morador de situação de rua, não, tá? Tem pessoas que têm sua casa, sua moradia, mas não tem o que comer. E quando a gente está distribuindo, eles já sabem, o dia, quer dizer, na verdade a distribuição é diária, porque nós nos dividimos em grupos e em áreas. Então, ela acaba sendo uma distribuição diária. Então, essa família já sabe a hora e aonde a gente vai estar e elas chegam lá e eu acho muito legal porque elas falam a verdade. Até porque elas sabem que a gente conhece o morador em situação de rua, porque a gente só não entrega a comida, né? A gente senta, a gente conversa, a gente quer saber por ele estar ali. De uma certa forma, a gente vai mapeando esse morador em situação de rua. Quem está ali porque quer, quem está porque perdeu tudo, quem está porque é um dependente químico. E a gente vai ajudando de todas as formas. Eu agora estou pedindo até a ração, tá? Porque tem um número imenso de moradores de rua que têm cachorro. Então, antes que alguém diga assim, ah, mas ainda tem um cachorro? Deixa eu explicar. Ele tem um cachorro que o cachorro é a proteção dele. Porque, infelizmente, acredita-se, se quiser, apesar de eles não terem quase nada, ainda passam pessoas roubando o pouco que eles têm quando estão dormindo. Ou tem aqueles que eu não entendo porquê acham bonito botar fogo no morador, bater. E o cachorro avisa quando vai chegando alguém. Então, eu já vi gente falar, ah, não tem a própria comida de ter um cachorro? O cachorro é necessário. Principalmente quando é família, quando tem criança. Aí é muito necessário ter esse cachorro. Voltamos para o tapete. Ele falou uma coisa que eu gosto muito. Gente, quem faz tapete como nós, a gente leva um fargal. Eu, por exemplo, peço logo para levar pizza de sardinha. Não abro mão. Mas aquela feita em casa, tabuleiro e tal. Mas a gente leva bolo, café, pastel, empadão. É tanta comida que, no final sobra, a gente doa a quem está ali. Mas o que eu gosto na parte da alimentação é que você nunca come o que você leva. Porque a gente troca o tempo todo. Você passa para o outro, aí você descobre que tem alguém que está fazendo tapete, mas não levou nada. Aí você pega, vai lá e leva. Isso que ele falou do sal, das coisas. Muitos tapetes, às vezes, não é calculado corretamente. E acaba. Aí ele vem perguntando. Quem tem sal? Tem aqui. Quem tem tinta? Sal vermelho, sal amarelo. Já tem pronto os baúdos. Nem vou te dizer como é que eles saem, né? E isso é que eu acho, essa doação, essa integração, é que eu acho perfeita. É essa a intenção? Com certeza. A grande beleza da vida é compartilhar, é se doar, assim como Jesus fez. Eu posso testemunhar que eu, particularmente, não levo comida. Porque eu sei que não vai faltar. Então, esse ano você tem que passar lá, porque esse ano tem um pão da Kunti, a Kunti é Hare Krishna. Nossa, é um pão sem fermento, é um pão maravilhoso. Mas eu não levo por quê? Porque eu como de todo mundo. Por onde eu vou passando, as pessoas vão oferecendo, não come aqui, não. Eu trouxe para você, eu separei para você. Então, há essa preocupação e essa quase que desejo interno de viver realmente juntos, de compartilhar não só essa experiência, mas como o próprio lema da semana diz, quem vem a mim não tem mais fome. Quem vem a Jesus entende que o irmão também não pode passar fome, não só naquele momento, é óbvio, mas na sua vida como um todo. Para mim não falta comida, esse ano vou até trazer alguma coisa para partilhar. Não, você tem que estar lá. Deixa que a gente partilha com você, porque é muita coisa. Ano passado, gente, sobrou uma bolsa de comida do nosso grupo e nós doamos para as pessoas que estavam lá fora e muita gente que não tinha criança nossa. A gente levou muito cachorro-quente. Quando as crianças viam cachorro-quente assim, eles viam enlouquecidos em cima da gente. Eu achava aquilo, até porque tem muita criança que participa, né? Sim, isso é interessante. Tem alguns grupos que mobilizam a sua catequese paroquial e trazem algumas crianças representantes para fazerem ali o tapete. Importante, como você disse, que na sua família isso já é uma tradição, que desde as crianças a gente comece a incultir essa tradição também nas crianças, desde pequenos. Eu ia falar sobre isso. Além de ter esse grupo ligado às igrejas e tal, você tem outros grupos à parte, assim, como o nosso, que participam? Ao que me consta, vocês são os únicos. Mentira! Sim. Nós temos paróquias. Muito bem. Movimentos pastorais, mas não me recordo de outro grupo, não. Até porque o nosso grupo, além de ser do Instituto Expo Religião, também é o Diálogo e Paz, que é um grupo interreligioso criado pelo próprio Cardeal do Rio de Janeiro. Então, a gente se une para poder fazer esse tapete pedindo a paz. É, vou te falar, acho que nós somos os únicos mesmo, porque quando dá 10 horas da manhã, a imprensa está toda ali em cima da gente para poder ver e o respeito que vocês recebem, cada uma dessas pessoas. E a gente estava falando sobre uma coisa que eu queria voltar, é a confecção do tapete. Na hora que você está confeccionando o tapete, a sua mente voa, né? Quer dizer, como eu disse, o fundo musical ajuda, tem um fundo musical e a nossa mente voa. Tem hora que a gente para assim no tapete, aí fica olhando para o alto. Não sei, você tem uma... Eu me lembro que ano passado eu senti muita dor nas costas. Aí, quando eu vi, estava a Mari Lúcia, que é Feba Rai, com a Kunti, que é Hare Krishna, e a Vera, que é do Espiritismo. E elas estavam fazendo para mim, fazendo reiki em mim. Senta aqui, foram fazer reiki para eu melhorar, dar dor e tudo mais. Então, eu acho que essa integração interreligiosa, quer dizer, você aprender um pouco do outro, você ajuda também a desconstruir a intolerância. Porque eu acho que quando a pessoa vê o outro lá, evangélicos, matrizes africanas, o que mais chama a atenção são os muçulmanos, por conta das mulheres com hijab. Ano passado, os ciganos, que não é uma religião, o cigano é uma cultura, e a maioria dos ciganos são católicos. Então, quando viram várias ciganas, todo mundo se espanta, né? E vem falar, quer saber, perguntar sobre a religião, o que a gente entende. Só que elas não entendem que, na sua maioria que estão ali, elas são quase todas abrâmicas, todas vêm de Abraão. Então, a gente tem uma ligação que pode fazer. E depois, perguntam a vocês sobre nós? Perguntam. A gente, para os grupos que já participam da reunião, a gente até antecipa, dizendo que haverá um grupo representante das diversas religiões presentes, mas esses que vão na reunião, eles são representantes de um grupo maior que vai no dia, né? Então, certamente, eles perguntam quem são eles, quem convidou, como é que chegaram aqui, e a gente faz esse trabalho de explicar a participação respeitosa, fraterna, que vocês fazem junto com eles. Imagina que a primeira pergunta deve ser, eles podem participar? Deve ser alguma coisa, sim. Algumas perguntas, né? Tá, aí eu queria te perguntar uma coisa. A vinda de Dom Orani sobre os tapetes. Quer dizer, ele está vindo da Candelária, aí ele para na Igreja de Santana, é isso? Não. Não? Às 10 da manhã, o Dom Orani celebra uma missa na Igreja de Santana. Certo. Porque lá é o Santuário Nacional de Adoração Perpétua. A gente começa uma semana antes de Corpus Christi, preparando a festa, celebrada lá. No dia de Corpus Christi, a partir das 3 horas da tarde, tem uma oração chamada Vésperas na Igreja da Candelária. Depois dessa oração, com a volta das 4 horas, o cardeal sai em procissão da Candelária diretamente para a catedral. Chegando na catedral, ele desce daquele carro andor, daquela carruagem, com o Santíssimo em mãos e entra em procissão. Entra calmamente, gente. Calmamente. Tem que valorizar cada tapete. Ele olha cada tapete. Ele sabe o que é cada tapete. É impressionante isso. Como depois ele comenta e ele sabe o que ele viu em cada um. Ele guardou aquilo para ele. E se não for também. Ele vai dizer, olha, esse ano faltou alguém. Também isso. Se faltou alguém, por que não foi? Justamente. Ele também tem essa coisa. Então, eu queria te fazer uma outra pergunta. Antes, deixa eu falar para vocês sobre preservação, porque lá é a catedral, não é? É forrado todo um plástico preto embaixo, para depois a gente colocar os nossos desenhos e a lona. Então, em nada, a gente danifica o patrimônio. Correto? Correto. Foi perfeita? Perfeita. É isso. Então, a gente não danifica o patrimônio. Aí, depois, como é feito? Vocês vêm retirando? São vocês mesmos? É a Conlurbe? Como é aquilo? A gente já comentou que alguma parte do sal as pessoas já vão catando. Já. Então, alguma coisa já ajuda, né? Mas, nesse próprio plástico, a própria Conlurbe já nos ajuda a recolher aquele material e descartar da melhor forma, né? Certo. Mas, grande parte do sal, as pessoas, assim que o cardeal passa, se olhar para trás, as pessoas já estão catando e não sobram tanto. É, porque aí não são só as pessoas que fizeram tapete, gente. Exatamente. Aí já é a missa e a procissão que vem. Você está falando aí de milhares de pessoas que estão ali, né, para poder fazer e para poder olhar. Olha, se o cardeal não nos ouça, eu espero que mais pessoas se inscrevam. E o maior sonho é o dia que o tapete estiver da Candelária até... Oh, não diga isso para mim. Até a Catedral. Acho que ele vai dizer assim. Então, você vai andar junto comigo aquilo tudo. Mas eu ando. Deixa comigo que eu ando. Então, eu espero que mais pessoas se inscrevam. Vou dizer a vocês que é um momento de fé muito grande, independente da religião. É um momento sagrado. É um momento que você se encontra com o teu sagrado. E que você pode ouvir e você tem certeza que estão te ouvindo. E você escuta isso e você sente isso. Guilherme Brandes, queria agradecer a sua presença. Queria que você deixasse um recado também para o pessoal. Tá certo. Foi uma alegria estar com vocês aqui partilhando um pouquinho. Fica o convite que a Luzia já fez. Os grupos que quiserem participar ainda esse ano é possível. Mas aqueles que quiserem se organizar para o ano que vem, será uma alegria acolher a todos na nossa Catedral Metropolitana. Deixo aqui o abraço do nosso cardeal arcebispo, Dom Urani, também do nosso cônigo Cláudio, paroco da Catedral e coordenador de pastoral. E que Deus abençoe a todos e conceda uma celebração muito alegre e festiva de Corpus Christi. E que Deus permaneça você assim. Amém. Uma pessoa adorável desde o dia que a gente cresceu, tão jovem, com tantas responsabilidades. Mas você nos trata com tanto carinho. Você resolve todos os nossos problemas. É inacreditável. E é por isso que esse ano eu vou guardar um empadão para você. Ah, obrigado. O cardeal diz que o cônigo Cláudio é um homem de soluções. Ele procura o cônigo Cláudio para resolver problemas. A gente que trabalha tem que aprender um pouco a vida da mesma forma. Então, está certo. Bem, encerramos aqui o nosso programa. Muito feliz, convidando a você. Ainda dá tempo. Vamos participar desse tapete de sal, entrando em contato com a Catedral. e estaremos de volta na próxima semana aqui na TV Alerja, canal do povo. e estaremos de volta na TV Alerja, canal do povo.